Olá, tudo bem com vocês? Hoje dia 31 da nossa leitura da palavra em ordem cronológica. Nós vamos ler os capítulos 4 ao 6 do livro de Êxodo. Vamos à leitura? Capítulo 4 Deus concede poderes a Moisés. Respondeu Moisés, mas eis que não crerão, nem acudirão a minha voz, pois dirão, o Senhor não te apareceu. Perguntou-lhe o Senhor, que é isso que tens na mão? Respondeu-lhe um bordão, então lhe disse, lança-o na terra. Ele o lançou na terra e o bordão virou uma serpente, e Moisés fugia dela. Disse o Senhor a Moisés, estende a mão e pega-lhe pela cauda. Estendeu-lhe a mão, pegou-lhe pela cauda e ela se tornou em bordão. Para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Disse-lhe mais o Senhor, mete agora a mão no peito. Ele o fez, e tirando-a, eis que a mão estava leprosa, branca como a neve. Disse ainda o Senhor, torna a meter a mão no peito. Ele a meteu no peito novamente, e quando a tirou, eis que se havia tornado como o restante de sua carne. Se eles te não crerem, nem atenderem a evidência do primeiro sinal, talvez crerão na evidência do segundo. Se nem ainda crerem, mediante estes dois sinais, nem te ouvirem a voz, tomarás das águas do rio, e as derramarás na terra seca, e as águas que do rio tomares tornar-se-ão em sangue sobre a terra. Então disse Moisés ao Senhor, Ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Respondeu-lhe o Senhor, Quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que has de falar. Ele, porém, respondeu, Ah, Senhor, envia aquele que has de enviar, menos a mim. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse, Não é Arão, levita, teu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente, e eis que ele sai ao teu encontro, e vendo-te, se alegrará em seu coração. Tu, pois, lhe falarás e lhe porás na boca as palavras. Eu serei com a tua boca e com a dele, e vos ensinarei o que deveis fazer. Ele farará por ti ao povo, ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Toma, pois, este bordão na mão, com o qual has de fazer os sinais. Moisés regressa ao Egito. Saindo, Moisés voltou para Getro, seu sogro, e lhe disse, Deixa-me ir, voltar a meus irmãos que estão no Egito, para ver se ainda vivem. Disse-lhe Getro, vai-te em paz. Disse também o Senhor a Moisés em Midian, Vai, torna para o Egito, porque são mortos todos os que procuravam tirar-te a vida. Tomou, pois, Moisés, a sua mulher e os seus filhos. Fê-los montar num jumento e voltou para a terra do Egito. Moisés levava na mão o bordão de Deus. Disse o Senhor a Moisés, Quando voltares ao Egito, vê que faças diante de Faraó todos os milagres que te hei posto na mão. Mas eu lhe endurecerei o coração, para que não deixe ir o povo. Dirás a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. Digo-te, pois, deixa ir meu filho para que me sirva. Mas, se recusares deixá-lo ir, eis que eu matarei teu filho, teu primogênito. Estando Moisés no caminho, numa estalagem, encontrou o Senhor, e o quis matar. Então Zípora tomou uma pedra aguda, cortou o prepúcio de seu filho, lançou-o aos pés de Moisés e lhe disse, Sem dúvida tu és para mim esposo sanguinário. Assim o Senhor o deixou, ela disse, esposo sanguinário, por causa da circuncisão. Disse também o Senhor a Arão, vai ao deserto para te encontrares com Moisés. Ele foi, e encontrando-o no monte de Deus, o beijou. Relatou Moisés a Arão todas as palavras do Senhor, com as quais o enviara, e todos os sinais que lhe mandara. Então, se foram Moisés e Arão, e a juntaram todos os anciãos dos filhos de Israel. Arão falou todas as palavras que o Senhor tinha dito a Moisés, e este fez os sinais à vista do povo. E o povo creu, e tendo ouvido que o Senhor havia visitado os filhos de Israel, eles viram a aflição, inclinaram-se e o adoraram. Capítulo 5 Moisés e Arão falam a Faraó. Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó, assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixa ir o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. Respondeu o Faraó, quem é o Senhor, para que lhe ouça eu a voz, e deixe ir a Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir a Israel. Eles prosseguiram, o Deus dos hebreus nos encontrou, deixa-nos ir, pois, caminho de três dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor, nosso Deus, e não venha ele sobre nós com pestilência ou com espada. Então lhes disse o rei do Egito, por que Moisés e Arão, por que interrompeis o povo no seu trabalho e de as vossas tarefas? Disse também Faraó, o povo da terra já é muito, e vós os distraís das suas tarefas. Faraó aflige os israelitas. Naquele mesmo dia, pois, deu ordem Faraó aos superintendentes do povo e aos seus capatazes, dizendo, Daqui em diante, não torneis a dar palha ao povo, para fazer tijolos como antes, eles mesmos que vão e a juntem para si a palha. Exigireis deles a mesma conta de tijolos que antes faziam, nada diminuireis dela. Estão ansiosos e por isso clamam. Vamos e sacrifiquemos ao nosso Deus. Agrave-se o serviço sobre esses homens, para que neles se apliquem, e não deem ouvidos a palavras mentirosas. Então saíram os superintendentes do povo e os seus capatazes, e falaram ao povo, Assim diz Faraó, não vos darei palha, e de vós mesmos e a juntai palha onde a puder desachar, porque nada se diminuirá do vosso trabalho. Então o povo se espalhou por toda a terra do Egito a juntar restolho em lugar de palha. Os superintendentes os apertavam, dizendo, Acabai vossa obra, a tarefa do dia, como quando havia palha. E foram açoitados os capatazes dos filhos de Israel, que os superintendentes de Faraó tinham posto sobre eles. E os superintendentes lhes diziam, Por que não acabasses nem ontem nem hoje a vossa tarefa, fazendo tijolos como antes? Os israelitas queixam-se de Moisés e Arão. Então foram os capatazes dos filhos de Israel e clamaram a Faraó, dizendo, Por que tratas assim a teus servos? Palha não se dá a teus servos, e nos dizem fazer tijolos. Eis que teus servos são açoitados, porém o teu próprio povo é que tem a culpa. Mas ele respondeu, Estáis ociosos, estáis ociosos, por isso dizeis, vamos, sacrifiquemos ao Senhor. E depois agora e trabalhai. Palha, porém, não se vos dará, contudo, dareis a mesma quantidade de tijolos. Então os capatazes dos filhos de Israel se viram em aperto, porquanto se lhes dizia, Nada diminuireis dos vossos tijolos, da vossa tarefa diária. Quando saíram da presença de Faraó, encontraram Moisés e Arão, que estavam à espera deles. Eles disseram, Olhe o Senhor para vós outros e vos julgue, porquanto não se fizeste os odiosos aos olhos de Faraó e diante dos seus servos, dando-lhes a espada na mão para nos matar. Então Moisés, tornando-se ao Senhor, disse, Ó Senhor, por que afligiste este povo? Por que me enviaste? Pois desde que me apresentei a Faraó para falarem em seu nome, ele tem maltratado este povo, e tu de nenhuma sorte livraste o teu povo. Capítulo 6 Disse o Senhor a Moisés, Agora verás o que hei de fazer a Faraó, pois por mão poderosa os deixará ir, e por mão poderosa os lançará fora da sua terra. Deus promete livrar os israelitas. Falou mais Deus a Moisés e lhe disse, Eu sou o Senhor. Aparecia Abraão, Isaac e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, ó Senhor, não lhes fui conhecido. Também estabeleci a minha aliança com eles para dar-lhes a terra de Canaã, a terra em que habitaram como peregrinos. Ainda ouvi os gemidos dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizam, e me lembrei da minha aliança. Portanto, dizem aos filhos de Israel, Eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas do Egito, e vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com o braço estendido e com grandes manifestações de julgamento. Tomar-vos-ei por meu povo, e serei vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas do Egito. Eu vos levarei à terra, a qual jurei dar a Abraão, a Isaac e a Jacó. Eu vou-la darei como possessão. Eu sou o Senhor. Desse modo, falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não atenderam a Moisés por causa da ânsia de espírito e da dura escravidão. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, Vai ter com o faraó, rei do Egito, e fala-lhe que deixe sair de sua terra os filhos de Israel. Moisés, porém, respondeu ao Senhor, dizendo, Eis que os filhos de Israel não me têm ouvido. Como, pois, me ouvirá faraó? Eu não sei falar bem. Não obstante, falou o Senhor a Moisés e a Arão, eles deu mandamento para os filhos de Israel e para faraó, rei do Egito, a fim de que tirassem os filhos de Israel da terra do Egito. Genealogias de Moisés e Arão São estes os chefes das famílias. Os filhos de Rubem e o primogênito de Israel. Enoque, Palu, Esrom e Carme. São estas as famílias de Rubem. Os filhos de Simeão. Gemuel, Jamim, Oad, Jaquim, Zoar e Saul, filho de uma cananeia. São estas as famílias de Simeão. São estes os nomes dos filhos de Levi, segundo as suas gerações. Gerson, Coate e Merari. E os anos da vida de Levi foram 137. Os filhos de Gerson, Libne e Simei, segundo as suas famílias. Os filhos de Coate, Arão, Isar, Hebron e Uziel. E os anos da vida de Coate foram 133. Os filhos de Merari, Mali e Muzi. São estas as famílias de Levi, segundo as suas gerações. Anrão tomou por mulher a Joquebede, sua tia. E ela lhe deu a Arão e Moisés. E os anos da vida de Anrão foram 137. Os filhos de Isar, Corá, Nefeg e Zicre. Os filhos de Uziel, Misael, Eusafã e Citre. Arão tomou por mulher Eliseba, filha de Aminadab e irmã de Naasson. E ela lhe deu a Luzanadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Os filhos de Corá, Assir, Eucana e Abiazaf. São estas as famílias dos coraitas. Eleazar, filho de Arão, tomou por mulher para si uma das filhas de Putiel. E ela lhe deu a Luzfineias. São estes os chefes de suas casas, segundo as suas famílias. São estes Arão e Moisés, aos quais o Senhor disse, Tirai os filhos de Israel da terra do Egito, segundo as suas hostas. São estes que falaram a Faraó, rei do Egito, a fim de tirarem do Egito os filhos de Israel. São estes Moisés e Arão. Moisés fala novamente a Faraó. No dia em que o Senhor falou a Moisés na terra do Egito, disse o Senhor a Moisés, Eu sou o Senhor, disse a Faraó, rei do Egito, tudo o que eu te digo. Respondeu Moisés na presença do Senhor. Eu não sei falar bem, como, pois, me ouvirá Faraó? Gente, encerramos por hoje, mas amanhã tem mais. Fiquem com Deus, Deus abençoe vocês. Até amanhã.